Finalmente a Activision confirmou a próxima grande atualização do Warzone Mobile pra dezembro E olha que essa atualização pode chegar já no início do mês com a integração entre Warzone Mobile e MW3 começando a acontecer Também foi confirmado que as primeiras novidades eram anunciadas já nessa semana E a gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo Não dá pra falar do Warzone Mobile sem falar do Gear Up Booster Que é basicamente um único aplicativo que nos permite jogar o Warzone Mobile através do servidor da América Latina E melhorar o nosso ping ao mesmo tempo Ele ainda é compatível com diversos outros jogos com o mesmo propósito Melhorar o seu ping e fazer você ter acesso a jogos que talvez nem estejam disponíveis no Brasil ainda Então baixem o Gear Up Booster pelo link da descrição que é de graça e tá disponível para Android e iOS Fala galera, esse Android Game é quem fala com vocês é o Robson E manos, bora começar com o assunto integração barra conexão entre o Warzone Mobile e o Code MW3 Que diz muito sobre os conteúdos do MW3 que serão adicionados ao Warzone Mobile e até mesmo ao Warzone 2 Só pra vocês terem ideia, o Code MW3 trouxe várias mudanças principalmente no fator movimentação Tiveram adição de muitas coisas novas também no sistema de perks em relação a armas e etc E é esperado que muitas dessas coisas cheguem também ao Warzone Mobile E é aí que tá a questão, porque a integração entre o Code MW3 e o Warzone 2 já vai acontecer agora no início de dezembro Mas e a integração com o Warzone Mobile? E foi aí que perguntaram no Discord oficial do jogo, né? Perguntaram, estaremos recebendo camuflagens e operadores do MW3? A gente sabe que sim, né? Mas o perfil do Warzone Mobile foi lá e respondeu Sim, teremos um post sobre isso na próxima semana com alguns detalhes E mais em dezembro, junto com a próxima grande atualização Aí o cara foi lá e perguntou de volta Então temos que esperar até dezembro? E eles responderam É um pouco complicado, mas para algumas coisas sim Sinta-se à vontade pra fazer perguntas depois de compartilharmos os detalhes E detalhe, tá? Um detalhe dentro do detalhe Essa conversa toda foi na semana passada Então quando eles falam de post que eles vão fazer na próxima semana Na verdade é essa semana que a gente tá aqui agora, tá? Então se não aconteceu até hoje Talvez aconteça amanhã, talvez no sábado, talvez nem aconteça O perfil do Warzone Mobile prega umas peças assim na gente De prometer algo e no final das contas não cumprir o que eles estão falando Mas de qualquer maneira é aparentemente prometido E que teremos algum post detalhado sobre isso Mas a questão é, mesmo que o post não seja lançado hoje, amanhã ou sábado ou nunca Agora a gente tem a confirmação que a gente vai ter sim Uma grande atualização para o Warzone Mobile nesse mês de dezembro que tá chegando E aí a gente entra em outra questão No que que vai vir para o Warzone Mobile nessa atualização Porque coincidência ou não, em dezembro vai acontecer a integração do MW3 com o Warzone 2 Junto com a Season 1 que vai chegar pra MW3 Pra vocês que não sabem, o MW3 foi lançado agora no dia 10 de novembro E ele foi lançado sem uma Season 1, por exemplo Tá ligado? Não tem Season 1 A Season 1 vai chegar justamente em dezembro Vai chegar a integração, tudo ali no mesmo dia E a gente sabe que o Warzone Mobile vinha recebendo atualizações de temporada Junto com o MW2 E o Warzone 2 também, óbvio né Então é esperado, ou pelo menos a lógica é que isso tenha continuidade Já que os jogos vão continuar tendo progressão compartilhada Então em teoria, saindo um eventual Season 1 para o COD MW3 e o Warzone 2 Teoricamente também tem que chegar para o Warzone Mobile Aí aqui a gente tem três questões Eles falam que será da grande atualização Então não, não será essas atualizações pequenas que eles têm lançado Que eles chamam de hotfix né Só para corrigir bugs Não deve ser uma atualização desse tipo Pode ser que essa atualização chegue junto com a atualização de Season 1 do MW3 Já que ambas as atualizações serão lançadas em dezembro Pode ser que seja no mesmo dia Eles nunca falam né Que vai sair no mesmo dia Da versão de PC do Warzone ou então do COD Mas no final das contas a gente viu isso acontecendo ao longo de 2022 Entre Warzone Mobile, Warzone 2 e o COD MW2 Então faz total sentido E por último, os jogos né Esses três Eles tem progressão compartilhada como eu falei para vocês Quase todo o conteúdo cosmético que temos acesso no Warzone 2 E nos CODs de PC A gente também tem acesso no Warzone Mobile Seja skins de operadores ou camuflagens de armas Então faz total sentido Essa atualização que vai sair agora em dezembro para o Warzone Mobile Se é a mesma atualização que vai introduzir a primeira temporada Digamos assim né Dando meio que um reboot Até no próprio Warzone Mobile Para ver essa certa conexão Entre o Warzone Mobile Pelo menos em relação ao passe Com o novo COD MW3 Então a conclusão que eu consigo tirar isso tudo galera É que eu acho que a integração do Warzone Mobile com o COD MW3 Vai começar a acontecer já agora Nessa atualização de dezembro Mas eu creio que de início vai ser apenas no passe mesmo Porque querendo ou não No passe vem armas novas em todas as temporadas Vem operadores, vem camuflagens Então eu acho que a primeira integração vai ser do passe mesmo Essa integração mais suave, mais simples de ser concluída né Até porque é o que a gente vinha tendo com o MW2 Com o Warzone 2 Com o Warzone Mobile Toda temporada havia duas novas armas E aí tinha a atualização de mid-season Que vinha novas armas também Vinha um operador ou outro E como o passe era o mesmo A gente conseguia ter essa progressão Digamos assim né Da gente ter a mesma conta Ter automaticamente o mesmo passe Ter as mesmas recompensas E quando a gente conseguia a recompensa em uma plataforma Automaticamente também ia pra outra plataforma Então eu acho que eles vão manter isso Desde agora Desde a Season 1 Numa atualização de dezembro Pro Warzone Mobile Warzone 2 e MW3 Aí agora uma integração mais profunda Com todas as armas que chegaram no lançamento do MW3 Alterações de mecânicas Como Slide Cancel Reload Cancel Que chegaram no MW3 Eu testei né Eu joguei e tudo mais Trouxe meu feedback aqui pra vocês Do que poderia chegar pra Warzone Mobile Novas mecânicas Como a postura tática Que eu curti muito no MW3 Que é basicamente A TATICAL STANCE né Que é basicamente você mirar Com a parte lateral da arma Que querendo ou não É melhor do que o Hipfire e você tem uma habilidade legal Isso tudo deve chegar depois Justamente porque são coisas mais profundas né Não são tipo recompensas de um passe de batalha Não é item cosmético É um bagulho que envolve mecânica do jogo Que envolve talvez um botão adicional no HUD Pra você fazer essa ação Então tudo isso como dar mais trabalho E eles falaram que antes de trazer essa integração Eles focariam em deixar o jogo otimizado Pra que essa integração não inviabilize Do jogo ter primeiro o trabalho de otimização e tudo mais Então eu acredito que essas coisas mais simples Como um passe de batalha por exemplo Que são só itens cosméticos Deve chegar sim em dezembro Faz total sentido Vim acontecendo até aqui Porque não vai continuar acontecendo Não faz sentido Agora essas integrações mais profundas Com um monte de armas chegando de uma só vez Alterações de mecânicas Principalmente mecânicas que envolvam Uma ação a mais Um botão a mais no HUD Aí sim eu acredito que vai chegar depois Talvez ali um mês antes do lançamento Do Warzone Mobile Talvez depois do lançamento Do Warzone Mobile Talvez eu esteja errado Chegue tudo de vez agora em dezembro O que seria ótimo Imagina testar sei lá A atualização de dezembro Agora E já vir com o Slide Cancel Que é muito da hora Reload Cancel Que se você por exemplo Estiver recarregando E um marmanjo aparecer Brotar ali numa janela Numa porta Ou do nada ali na sua frente Você meio que cancela de fato O recarregamento da arma E você consegue voltar a atirar Com as armas Na verdade com as balas Que ainda tava ali E restando no pente Né Então eu gostei muito E seria muito da hora Se viesse também Pro Warzone Mobile Querendo ou não sinto falta Cara Tô lá recarregando De repente brota um maluco Na minha frente do nada Eu tô recarregando E morro Porque eu tô recarregando Já com essa adição Do cancelamento De recarregamento Isso mudaria completamente Tá ligado É uma mudança assim Drástica Né Então eu acharia muito da hora Se chegasse em dezembro Mas eu duvido muito Justamente por conta Do que eles falaram Que isso poderia atrapalhar No trabalho principal Pra eles hoje em dia Com o jogo Que é justamente Otimização E acessibilidade Que até eu inclusive Acho que é o mais correto A se fazer no momento Mas é isso aí rapaziada Esse é mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui o que vocês acham Vocês acham que na atualização De dezembro Só vai chegar de fato O passe Conectando a temporada 1 No Warzone Mobile O Warzone 2 E o COD MW3 Ou vocês acham Que dá pra chegar Tudo isso que eu falei aqui Até essa integração Mais profunda Com mecânicas novas Ou alteração Das mecânicas já existentes No COD Warzone E tudo mais Comenta aqui abaixo Tá Mas é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu